Olá, pessoal! O vídeo de hoje é de um tema que eu simplesmente adoro, que é a customização de roupas. Eu vou transformar essa jaqueta jeans, que eu já não tô mais usando, porque já tá bem velhinha, já tá desgastadinha, com algumas manchas, em um colete, que é uma peça que tá super em alta, com pets, que também estão super em alta. E aí, eu vou conseguir disfarçar todos esses probleminhas que tem nela, e vou conseguir renovar essa peça pra poder usar muito mais do que eu tô usando. Então, se você quiser acompanhar, vem comigo! Antes de começar, eu coloquei um alfinete pra prender a parte da frente e de trás da manga, pra garantir que eu não fosse cortar mais na parte de trás do que deveria. Depois, eu cortei, deixando mais ou menos um dedo depois da costura. Aí, com uma pinça, eu fui puxando os fiozinhos pra deixar esse corte todo desfiado. Depois, eu repeti todo esse procedimento na outra manga. Com o colete cortadinho, eu posicionei os pets do jeito que eu achei que ficou mais legal, e depois fui colando com cola de tecido. Alguns desses pets são termocolantes, e é só passar com o ferro de passar que ele já cola. Eu não comprei esses porque eu achei mais barato sem ser termocolante, e eu tinha cola de tecido em casa, mas aí fica a seu critério. Então é isso, gente. É muito fácil de fazer e fica super legal. Olha só o resultado. A frente e atrás. Olha a manguinha desfiada também, como ficou muito legal. Nem parece que foi feita em casa. Acho que dá um charme muito legal pra roupa, um destaque, vira uma peça totalmente nova, totalmente customizada. Você pode escolher os pets com a sua cara, então, com certeza, vai ter muito da sua personalidade nessa roupa. Agora eu vou colocar pra gente ver como que fica. Achei que ficou uma peça muito divertida, muito descolada, que dá pra usar com várias combinações de roupas diferentes, bem legal pro dia a dia. Olha que legal. Gostei muito do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui embaixo pra acompanhar mais vídeos como esse. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho